Estamos de volta com o programa da Comunidade e agora a gente vai falar do tempero que é o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício, cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema, porque você pode usar Sazon com outros temperos. Promoção especial de Natal durante todo o mês de novembro até o dia 23 de dezembro, Sazon irá escolher duas fotos, as mais criativas. E cada foto vai ganhar uma linda cesta natalina no valor de 500 reais. Para concorrer, basta enviar uma foto bem criativa, preparando um delicioso prato com temperos Sazon para o WhatsApp 991-27-0101. Essa foto tem que estar com nome completo, endereço e telefone de contato. No dia 23 de dezembro vai haver a divulgação dos ganhadores ao vivo aqui no programa agora. Lembrando que todas as sextas-feiras serão sorteadas aí as sextas com os kits Sazon, como é esse caso aqui. Olha, se a sexta-feira tem resultado de promoção, coloca na tela aí a foto e o nome do ganhador da semana. Viu aí? Sazon deixando seu Natal mais feliz. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Amaral, é contigo. Muito bem, obrigado Marcinha. Já está aqui na minha mão o CD redondinho, porque CD é redondo assim, olha. Forró Ideal, nossa atração de hoje. Já quero fazer um desafio para você que está aí do outro lado, que gosta de enviar aquela foto bacana pelo nosso número do WhatsApp 981-16-3529. Que tal tirar aquela selfie em frente à TV, enquanto Forró Ideal toca para você? Muito bacana e enviar para a gente, porque quem mandar essa selfie já vai levar CDzão no oferecimento do Forró Ideal no programa agora. Então, prepara o celular, prepara a foto da selfie, porque para agitar a sua sexta-feira no programa agora, ao vivo, Forró Ideal! O cara que você perdeu! Quarta-feira, gravação do nosso DVD no Boteco Ideal vai ser assim! Sucesso Ideal! Ah, ao vivo, agora! Ideal! Sucesso! Vem, vem, vem! Uh! Olha aqui o cara que você perdeu! Tá curtindo na balada e você... Hoje eu tô 100% negador! Eu vou cuidar de mim e vá com Deus! Olha aqui o cara que você perdeu! Ele tá curtindo no agora e você chama... Hoje eu tô 100% pegador! Eu vou cuidar de mim! Busquei várias formas pra me declarar! Busquei um motivo pra te encontrar! Na fórmula de amar você é tão perfeita! Dentro do sorriso lindo que você me deu! Sonho acordar seu corpo junto ao meu! Nada disso aconteceu! Agora eu tô em outra, já parei de apresentar! Em outro lugar onde você está! Eu vou... Você que tá aí em casa, você que tá aí em casa, aposta! Hashtag, hashtag, pra cima! Sucesso, sucesso! Agora vai! Olha aqui o cara que você perdeu! Tá curtindo na balada e você... Hoje eu tô 100% pegador! Eu vou cuidar de mim e vá com Deus! Olha aqui o cara que você perdeu! Ele tá curtindo na balada e você chamando! Hoje eu tô 100% pegador! Eu vou cuidar de mim e vá com Deus! Agora eu tô em outra, já parei de apresentar! Em outro lugar onde você está! Eu vou... Eu vou me declarar! Tá se me disse, tá se me canta! Olha aqui o cara que você perdeu! Tá curtindo na balada e você vai! Hoje eu tô 100% pegador! Eu vou cuidar de mim e vá com Deus! Olha aqui o cara que você perdeu! Ele tá curtindo na balada e você vai! Hoje eu tô 100% pegador! Eu vou cuidar de mim e vá com Deus! Ei, dá um óculos pra moça aí! Que eu nunca vi do cara que ela perdeu! Tá aqui no agora! Hoje eu tô 100% pegador! Vai! Eu vou cuidar de mim e vá com Deus! Olha aqui o cara que você perdeu! E tá curtindo na balada e você vai! Hoje eu tô 100% pegador! Eu vou cuidar de mim e vá com Deus! Tchau! Ideal! Deixa eu ter uma salva no repertório! Em meio à crise, eu encontrei uma solução! Vem, vem! Eita vida! Eu tô saindo com a novinha que me empanqueia a coroa! Eita vida! Boa! Estourado na balada com o dinheiro da coroa! Eita vida! Boa! Eu acordava cedo pra ir trabalhar! Era pouco dinheiro e não dava pra ostentar! Conheci uma pessoa, uma mulher madura! Que me ajudou e me tirou da vida dura! Eu sou seu garotão! Eu sou seu garotão! De dia pra coroa, doca! Aqui é comigo a bronca! Sou seu garotão! Eu sou seu garotão! Eu tô te ir pra balada, eu abro fuga de carrão! Eita vida! Eu tô saindo com a novinha que me empanqueia a coroa! Eita vida! Boa! Estourado na balada com o dinheiro da coroa! Eita vida! Boa! Swing! Swing ideal! É nessa quarta-feira no Boteco, a gravação do DVD! Todo mundo vai! É ideal! Agora! Agora! Eita vida! Boa! Eu tô saindo com a novinha! Uuuu! Eita vida! Boa! Estourado na balada com o dinheiro da coroa! Derramo isso aí, derramo a champanhe com a minha conta! Vai! Eu acordava cedo, pra ir trabalhar! Era pouco dinheiro e não dava pra ostentar! Conheci uma pessoa, uma mulher madura! Pode ficar pra você, Maracuti! Eu sou seu garotão! Eu sou seu garotão! A noite pra balada! Ó, ideal bacana! Boa, senhoras! 25 minutos! 29 agora! 29! Eita vida! Eu tô saindo com a novinha! Eita vida! Eu estou estourado na balada com o dinheiro da coroa! Eita vida! Eu tô saindo com a novinha! E me mandeia com isso! Não fodeu! Não fodeu mais! Vai! Eu tô aqui pra vocês, moleque! Vai! Pra cima! Ei! Esse dinheiro aí é que vale mais! Aqui é o dinheiro que vale mais! Aqui é as contas! É, as contas! As contas! Ideal! Uh! Ideal! 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 Amaral! Valeu! Forró Ideal! Bacana! Vamos mandar esse dinheiro aqui direto pra Marcia Lasmar! 11 horas e 30 minutos! Que é pra ela gastar lá na Black Friday do Y Shopping São José! Marcinha! Vai contigo aí, viu? Tem muita promoção! Acho que 100 reais dá pra resolver aí! Dá pra resolver ou não? Amaral, não brinca, colega! Não brinca comigo, Amaral! Eu chego aqui no Y Shopping, um shopping todo cercado de promoções! Você sabe que eu estou a trabalho, eu não posso fazer compras aqui hoje, neste momento, mas depois pode ter certeza que eu volto pra cá! Deixa eu falar rapidinho aqui que uma das promoções que me chamou muita atenção aqui, por exemplo, nessa loja aqui de calçados, em que esse sapato aqui, antes do Black Friday, custava 50 reais o par e agora está 30 reais! Você que mora na Zona Leste, fique sabendo que o Y Shopping fica pertinho aqui do Terminal 5, então é só pegar o ônibus aí da sua casa, vem pra cá, fica no Terminal 5 e corre aqui pro Y Shopping, porque aqui, Amaral, como eu disse na primeira vez que eu entrei aí, eu tinha uma informação muito importante pra dar pra você que tá aí do outro lado, pra você que tá aí do outro lado! São dois dias de Black Friday, é, aqui é Black Friday e Black Saturday, entendeu? É Black Sexta e Black Sábado, amanhã também tem Black Friday, o shopping abre às 9 horas da manhã e vai até 9 horas da noite, ou hoje você que tá aí do outro lado pode vir comprar aqui e aproveitar as promoções que vão de 10% a 70%, é muita promoção, minha gente! É pra trocar a geladeira, é pra trocar o fogão, pra comprar os presentes da família, fazer aquele estrago não, porque você não vai fazer estrago porque com promoção não quer estrago. Eu vou conversar aqui com o Aderson, que é o gerente da InfoStory, como é que estão os smartphones lá, hein Aderson? Bom dia, estão vendendo, estão com desconto, como é que tá lá? Excelente desconto, essa oportunidade é você que quer trocar de smartphone, aproveite a promoção da InfoStory aqui no Y Shopping São José, na Zona Leste, olha, descontos imperdíveis, smartphone, notebook, esse é o momento de você fazer a troca, não perca tempo, há dois dias, 27, 28, 29, vem aproveitar e fazer a troca do seu smartphone, notebook, computador, só na InfoStory. Agora olha só, você que tá com aquele telefone que não tem nem o WhatsApp ainda, é possível isso? É possível? Porque eu conheço gente que nem o WhatsApp tem ainda. Aproveita a promoção, aproveita o Black Friday, que aqui no Y Shopping vai ser hoje e amanhã, e troca logo o celular por um smartphone, né Aderson? Sem dúvida nenhuma, aproveite, hein? Aproveite que são mais de 2 mil peças aqui na InfoStory com preços imperdíveis. Agora, Marão, sentar na cadeira do Papai Noel é só comigo, porque você sabe que eu sou abusada, eu sou atrevida, tirei ali o cartãozinho, a correntezinha ali de proteção da cadeira do Papai Noel, ele foi dar uma volta, tá distribuindo presente a Zatora do Campeonato, eu fui lá, sentei mesmo e não tem conversa não. Daqui a pouquinho eu volto aqui do Y Shopping, já conversando com outro gerente, com o gerente da Hansons, que também vai conversar conosco aqui sobre as promoções que hoje estão acontecendo aqui no Black Friday, aqui no Y Shopping São José. E olha só, Marão, são 64 lojas, 25 mil pessoas, a expectativa de público para vir hoje aqui no Y Shopping, hoje e amanhã, olha só que show de bola. E você que está aí do outro lado, que tem o seu carrinho, tem a sua moto, não se preocupe que tem um estacionamento recheado de vaga para você vir com conforto, vir com muita tranquilidade aqui para o Y Shopping e aproveitar todas as promoções. Lembrando que você encontra de tudo, você encontra os brinquedos das crianças, você encontra cosméticos aqui da Cazon, aqui no Y Shopping, encontra os sapatos, como eu disse para você, tem também companhia da lingerie, tem tudo, tudo para agradar a gregos e troianos, agradar a família inteira, não vai ter gente sem presente hoje, aí, esse ano, aí na sua casa, viu? Y Shopping em São José, no Black Friday, daqui a pouquinho eu volto conversando com outro gerente e falando sobre mais lojas que estão na promoção de 10% a 70%. Eu vou descansar lá na cadeira do Papai Noel, viu, Amaral? Volto contigo aí no estúdio. Valeu, Massinha, vou te dar uma missão, viu? Encontrar uma camisa do Palmeiras novinha aí na Black Friday, que é para o meu amigo Eduardo Asfora vestir aqui na quinta-feira, quando ele perder a aposta, né, que ele fez comigo. Caso o Santos vença, eu vestirei tranquilamente a camisa do Santos, mas caso o Santos perca para o Palmeiras aí, meu amigo Eduardo, vai vestir uma camisa novinha, cheirosinha, que a Márcia Lasmar vai garimpar para mim na Black Friday do Y Shopping em São José. Daqui a pouco a gente volta a falar com a Márcia Lasmar. Por enquanto a gente muda de assunto para trazer as notícias aqui da capital. Vamos começar com o destaque de trânsito que vem da zona norte de Manaus. Duas pessoas ficaram feridas em um acidente no Nova Cidade. Elas acabaram presas nas ferragens, é o que a gente acompanha em detalhes na tela do Agora. Solta aí, diretor. O acidente aconteceu por volta de meio dia e meia na Avenida Curaçal. As vítimas que estavam no carro ficaram presas nas ferragens, foram tiradas pelo corpo de bombeiros e levadas para o Hospital João Lúcio, na Zona Leste. Um tentou fechar o outro, praticamente isso. Aí, esse carro preto, o Gol, ele perdeu o controle do veículo e ultrapassou o tranteiro central e bateu no porte e rodou para esse lado da via. O veículo ficou destruído e este não é o primeiro acidente que acontece por aqui. Segundo os moradores, em menos de um mês, pelo menos três acidentes, um com vítima fatal, foram registrados aqui nesta avenida, no Nova Cidade. E todas as vezes, eles derrubam muros, árvores e postes, como este acidente. Todo mês acontece acidente. Todos esses portes já foram derrubados, todos. Não tem um porte que não foi trocado. Esse porte aqui deve ter caído umas três vezes, só esse. Aqui no canto tinha um porte e não existe mais. Essa rua toda aqui já caiu um porte. A imprudência e a falta de sinalização deixam os moradores preocupados. Aqui ninguém pode sair na rua por causa do trânsito. Eles descem em alta velocidade, sobem em alta velocidade e a gente anda sobressaltado aqui, né? Por causa desses acidentes aqui. Combinação que a gente já conhece, né? A velocidade, a imprudência, o motorista que não respeita ninguém, que acha que está na rua em uma competição, querendo se dar bem de qualquer forma, passar, ultrapassar, atropelar e matar. É o resultado, infelizmente, daquilo que acontece no nosso trânsito e que está marcando aí o Nova Cidade, nesse trecho, como um dos trechos mais negativos e perigosos ali da Zona Norte de Manaus, porque toda semana tem acidente. Neste caso aqui, foi um acidente grave, onde as vítimas ficaram presas nas ferragens, depois de um grande prejuízo. É claro, excesso de velocidade ainda causa muito acidente. É motorista apressado e, às vezes, não precisa nem ser apressado. É aquele que gosta realmente de pisar no acelerador, acha que é competidor, meu amigo. Vai ali para Iranduba, quilômetro 6,5, tem uma pista de arrancada, você vai se dar bem lá. Porque na rua, quando você faz isso, no trânsito, o resultado é o pior possível. E o pior possível, aliás, infelizmente, não aconteceu, porque ele traz vítimas fatais. O trânsito mata, continua matando, porque carros estão entregues nas mãos de pessoas irresponsáveis e imprudentes. Mas vamos em frente com o programa da comunidade. Vou aproveitar que a gente trouxe destaque de trânsito para falar sobre o preço do combustível, o preço da gasolina que não está agradando a ninguém. Pagar R$ 4,00 no litro de gasolina é um absurdo para uma nação que tem o famoso pré-sal. Que para a gente sobra o sal, né? O pré, nada. É só o sal, porque é salgado mesmo o preço do combustível à medida em que está. E por isso, órgãos de defesa do consumidor aqui da capital estão tomando providências. E pretendem recorrer na justiça quanto a esses reajustes que, na minha opinião, são absurdos. Reportagem no ar. Dessa vez, a Agência Nacional do Petróleo participou da reunião. Apenas 40% dos combustíveis distribuídos no Amazonas são produzidos aqui. A maior parte vem de outros estados. Segundo o órgão, esse pode ser um dos motivos para o reajuste. Boa parte do combustível é trazido de fora. Muitas vezes do sudeste vem por navio a partir de Porto Velho. Tanto o etanol, o anidro, que é o que a gente mistura na gasolina, também como, às vezes, a gasolina A, que é a gasolina pura, para poder ser feita a mistura. O biodiesel também não é produzido aqui na região norte, né? Tem que vir de fora para poder, aqui, ser misturado e ser o produto acabado, que é o biodiesel. O diesel, que a gente está acostumado a consumir. E a gasolina, chamada gasolina C, e a gasolina aditivada, que são os que a gente encontra nos postos de combustível. Mas o Procon quer que os empresários comprovem os gastos, já que o último aumento foi o quarto só esse ano. O que a gente quer saber, na verdade, é a relação refinaria-distribuidora-posto. E aí, o preço final. E se o preço tem que ser encarecido, nós queremos saber a planilha de custos. Qual é o valor real que tem que ser pago? Porque alguma coisa está errada. Ninguém abre a caixa, ninguém discute esses valores, ninguém apresenta a planilha. É isso que nós queremos saber. Agora, 20% no ano só é muito para o consumidor pagar pelo preço de combustível. Além do reajuste do preço da gasolina, os órgãos de defesa do consumidor querem identificar se existe o crime de cartel aqui em Manaus. Hoje é difícil encontrar um posto de combustível onde a gasolina não esteja R$ 3,95. A ANP já encaminhou um relatório para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica apontando o alinhamento de preços. O que a ANP faz nesses casos? Nós não regulamos preços. A lei não permite mais que órgão nenhum estabeleça preços de combustível, os preços são livres. Contudo, é obrigação da ANP notar se existe algum tipo de alinhamento de preços, alguma combinação de preços. Quando isso é percebido, a gente aciona o órgão competente. Nesse caso, que é o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Os órgãos não descartaram entrar com uma ação civil pública para reverter o preço da gasolina. Mas não pode descartar mesmo. Tem que entrar com uma ação civil pública e repetir no preço da gasolina aquilo que aconteceu com a energia elétrica. É um verdadeiro absurdo. Na energia elétrica, a gente tem a matriz, boa parte dela formada por hidrelétricas, ou seja, a propriedade da água é da União, é de todos. Mas a gente paga uma tarifa absurda. O combustível não é diferente. A gente tem aqui a província petrolífera aqui de Urucu. Não adianta nada, coisa nenhuma. Tem o tal do pré-sal, se discute. A Petrobras tem autonomia na produção de combustível e se paga 4 reais em um litro de gasolina. Isso encarece todos os processos produtivos. Não é só para o consumidor que abastece na bomba do posto, não, meu amigo. Encarece o frete, encarece os processos produtivos industriais e tudo aquilo que a gente entende. O preço do combustível tem esse impacto. A formação de cartel é contra a lei. Estão verificando o quê? Tem que entrar com a ação civil pública? Agora, eu discordo apenas em uma questão aqui do que disse a ANP. Uma questão eu discordo. Não tem alguma coisa errada. Tem muita coisa errada, entenda-se assim. Tem muita coisa errada para o cidadão pagar hoje 4 reais e 5 centavos num litro de gasolina. Tem muita coisa errada. Vamos em frente com o programa da comunidade. São 11 horas e 41 minutos. Você liga, participa, denuncia. Envia também a sua mensagem de WhatsApp para a gente. Estou aguardando aquela lá com a foto, hein? Vou começar a mostrar já já aqui no programa. Enquanto isso, você, claro que está aí do outro lado, vai ver uma dica especial da Marcia Lasmar. Quer fazer o tempo parar para você? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Veja aí como é que funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Viu? Imecap Rejuvenescedor possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com o aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você também com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, o novo conceito de beleza, comprove. Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade Divi com Farma. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia. Elas maram 11 horas 42 minutos ainda nesta edição. O programa da comunidade vai trazer informações sobre a Operação Alcaté, realizada hoje em uma ação conjunta que reuniu Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, as forças de segurança empenhadas para tirar de circulação um grupo de extermínio. deste grupo fazem parte pelo menos 12 policiais militares que acabaram presos. Outras três pessoas também foram presas durante a operação que está neste momento em andamento. E daqui a pouco o programa agora vai trazer outros detalhes para você que nos acompanha. 11 horas 43 minutos. Está na hora de música, mas antes eu quero ver quem já mandou foto aqui para a gente. Foto com Forró Ideal na tela. Tem aí a selfie. Eita, já está valendo um CDzão do Forró Ideal. Todo mundo mandando para a gente aquela selfie bacana nas salas, nas casas. São as famílias que assistem o programa da comunidade. É muito bom mostrar todo mundo aqui na tela do agora. E para essa galera que, claro, já levou o CDzão do Forró Ideal para casa, vai ter que passar aqui para pegar depois. Custa nada, né? Custa nada. Passa aqui na TV em Tempo, dá um abraço na gente e já leva um CDzão para casa. E vai ter ingresso também, hein? Vamos selecionar daqui a pouco as selfies mais criativas para a gravação do CD e do DVD. Ou do DVD e do CD? Ou do DVD, só o DVD? Pode ser também. Olha que selfie bacana. Todo mundo tirando aí na frente da TV. E para essa galera não ficar parada, 11h44. Tá na hora de curtir um pouco mais de Forró Ideal. Hoje eu tô em modo balada. Sucesso. Joga a mão e vem. Tira o pé do chão. Vai, vai, vai. Sucesso. Aí, ó. Eu tô solteiro, eu tô na varra. Vai. Avisa aí pra mãe de segunda. Vambora. Eu tô solteiro, eu tô na varra. Avisa aí pra mãe. Joga a mão pra cima. Ei, ei, ei. É quarta-feira a gravação do nosso DVD no Botec DL. Todo mundo vai. Se liga aí, ó. Se liga aí. Ah, segura o chapa. E todo mundo diz, mas todo mundo fala muito. A vida de solteira é sempre sendo vagabundo. Eu não tô nem aí, ninguém paga minha conta. Se eu curto muito, isso não é da sua conta. Tô cheio de mulher, rodada de ou de par. Eu sei que você quer, então chega pra cá. Levanta a mão aí, só quem tá solteiro. Hoje eu tô com tudo. Eu vou fazer o desmanteiro. Quem tá solteiro diz. Oh, oh, oh. Vem, vem, vem. Eu tô solteiro. Eu tô na varra. Avisa aí pra mãe de segunda. Eu tô em casa. Eu tô solteiro. Eu tô na varra. Joga a mão pra cima. Todo mundo vem. Vai, vai. Quarta-feira. Na boteca, é a gravação do nosso DVD. Se liga aí, tô tomando agora. Ideal, segura o chapa. E todo mundo diz, mas todo mundo fala muito. A vida de solteira é sempre sendo vagabundo. Eu não tô... Mas eu não, vira, 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 vira. Sim, eu tô com muito, isso não é da sua conta. Tô cheio de mulher, rodada de ou de par. Eu sei que você quer, então chega pra cá. Levanta a mão aí, só quem tá solteiro. Olha aí, ó. Joga a mão, hein? Ô, ô, ô. Eu tô solteiro. Eu tô na varra. Avisa... Alô, mãe. Segunda, eu tô em casa. Eu tô solteiro. Eu tô na varra. Avisa aí, tá mãe de segura. Eu tô solteiro, 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 solteiro. Vai, vai. Vai, vai. Eu tô solteiro. Eu tô na varra. Eu tô na varra. Eu tô na varra. Eu tô na varra. Eu tô na varra.